Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O ano de 2018 começa com diversas preocupações econômicas. Brasileiros devem, em média, o dobro do salário que recebem. A Organização Mundial da Saúde inclui o vício em videogames na sua nova lista de doenças. A incidência de raios deve aumentar na região metropolitana de Belém. E quase toda a região norte sofrerá com os altos índices de chuvas. E no bate-papo musical de hoje, um projeto que mistura a black music, o samba e a música popular paraense. Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de previsão econômica. O ano de 2018 começa com diversas preocupações econômicas para os brasileiros. Contas não quitadas no ano anterior, despesas domésticas, reajustes, mensalidade escolar, entre outros compromissos a serem honrados. Uma forma de fugir desse cenário é contar com a organização e o planejamento financeiro. O que os brasileiros esperam para a economia de 2018? As coisas cada vez complicam mais. Por exemplo, em sete dias nós temos de aumento de combustível cinco vezes na semana. E que economia? Um salário mínimo que aumenta 17 reais. Vamos fazer o que com 17 reais? Não compra na semana quase somente 5 reais de pães um dia, dois dias, três dias. No quinto dia já não tem. Porque hoje em dia a crise está feia, entendeu? Eu estou aqui vendendo água, né? Só faço uma economia, pago alaguel, pago a despesa, né? Porque está feio, está feio, feio, feio mesmo. Está muito difícil as coisas. Só Deus mesmo pode dar essa vitória, só Deus. Porque o negócio está ruim. Porque um pobre trabalhador, quem trabalha, derrama só, para chegar a velha, se aposentar, um presidente dá um dinheiro que não dá para manter a família da gente. As coisas são muito pouco, o dinheiro. O cenário econômico para este ano, segundo economistas, é de continuidade à crise. O que se deve fazer é esperar por um ano não muito positivo. Na verdade, um ano até bastante negativo por diversos aspectos. Veja bem, o governo está fechando ainda as contas, claro, da inflação de 2017. Sempre tem um ajuste, mas disse que vai ficar em 2,9%. O que, na minha opinião, é irreal. Porque, veja bem, como é que você tem combustíveis, tanto gasolina quanto diesel, energia elétrica, subindo 30% no ano. Isso é muito. O gás de cozinha aumentando muito. O gás de cozinha para uso industrial mais ainda, tem um peso maior ainda na economia. Isso tudo subindo 30%, 40%, 50% no ano. E a inflação não chega a 3%. Para mim, esse é um cálculo absolutamente irreal. Muitos brasileiros fecharam o ano anterior com dívidas. As pessoas já vêm de um endividamento que não é recente. Existe um endividamento que a gente sabe é um comportamento histórico do brasileiro, de viver endividado, mas agora está muito grave. Porque agora não é mais pelo consumo simplesmente. É por não conseguir pagar o que consumiu lá atrás. Então, o que é que acontece? As pessoas têm um cenário econômico estranho, que a gente não confia nos números. Existe uma clara precarização do trabalho. As pessoas têm medo hoje de perder o emprego amanhã. Elas estão reduzindo a sua expectativa de renda mensal para não perder o emprego. Ou seja, quem não perdeu o emprego, provavelmente vai ganhar menos. Não tem segurança. Está endividado numa economia que você não confia nos números. Isso é tudo muito estranho. Uma das alternativas para fugir das dívidas é planejar o futuro e começar o ano cortando algumas despesas. As pessoas vão ter que planejar para saber como é que vão resolver o passado mal executado. Alguns erros são impressionantemente repetidos anualmente. Por exemplo, quase todo ano a gente encontra bancos públicos em fevereiro, não é nem no meio do ano, é em fevereiro, anunciando antecipação de 13º de férias e de restituição de imposto de renda. Isso é uma loucura. Porque você não sabe nem se vai trabalhar até o final do ano, já está gastando em fevereiro o 13º. Com essa precarização absoluta que nós estamos vendo no trabalho, menos garantia se tem. Então hoje, quem está devendo, não tem outra saída, não sei, como a gente diz, é cortar na carne mesmo. Você vai ter que reduzir. E às vezes a pessoa tem que vender o carro, às vezes a pessoa não é vender o carro para comprar um financiado, que aí a despesa fica mais baixa. Não, é vender o carro para dar de ônibus. Você tem que zerar a sua dívida. Com o desemprego elevado e a queda do poder aquisitivo dos brasileiros, fica difícil conseguir pagar todas as contas. As escolas estão muito caras. Agora é época de matrícula, renovação. Tem gente que não vai ter dinheiro para pagar. Então, quer dizer, uma crise econômica, ela vai comprometer aquelas pessoas que não estão planejadas e que estão devendo. Ela não compromete simplesmente o ano, não compromete simplesmente as férias, a troca de carro. Pode comprometer o futuro das crianças que fazem parte de determinadas famílias nessas condições. Então é uma crise que ou as famílias param, de fato, para ver o que devem. E para descobrir o que deve, você tem que saber para quem você deve e quanto custa essa dívida. Porque às vezes a pessoa corre para quitar uma dívida, renegociar uma que cobra juros de 1% ao mês e deixa em aberto uma que cobra 5%, 6%. Então você tem que saber quanto deve, para quem deve e quanto custa essa dívida. Vai primeiro nas mais urgentes, você não pode dever água, luz, telefone, que você fica incomunicável. Depois os impostos e aí por diante. E muitas vezes planejar, zerar essa dívida não é no ano. Tem gente que vai passar 2, 3, 4 anos zerando essa dívida com muita atenção para não criar outras. E ainda falando de economia, segundo o Diese, os brasileiros devem, em média, o dobro do salário que recebem, o que causa acúmulo de débitos. Mas, pelo visto, nem o 13º conseguiu ajudar a amenizar essas dívidas. De acordo com o Diez e o valor médio do salário dos brasileiros, atualmente 2 mil reais, não é suficiente para cobrir os gastos e dívidas que acumulam aproximadamente 4 mil reais por cidadão. O órgão ressalta que nem o 13º salário ajuda a fechar essa conta. Mais de 61 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas ou inadimplentes, número superior ao ano passado, quando chegou a 58 milhões. O Diez recomenda que os consumidores fiquem atentos aos gastos e evitem as famosas bolas de neve, ressaltando que o planejamento financeiro é fundamental. Teve maré alta na tarde desta quinta-feira aqui em Belém. Às 13 horas e 19 minutos, a maré alcançou 3 metros e 4 centímetros. A Prefeitura de Belém já havia alertado para os picos de maré este mês e a maior preocupação é que elas coincidam com a chuva. A força da maré preocupa feirantes e comerciantes do vero peso. Na ilha de Mosqueiro, por exemplo, na região metropolitana de Belém, as ondas causaram estragos na praia do Maraú. E agora vamos falar de educação. A matrícula para novos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Belém começa hoje. As vagas são para novos alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. O período de matrícula se estenderá até o dia 11 de janeiro. 72 mil vagas na rede foram disponibilizadas entre rematrículas e matrículas para novos alunos. Os estudantes que já pertenciam à Rede Municipal de Ensino foram rematriculados automaticamente e confirmaram a matrícula no período de 11 a 22 de dezembro. 13.106 vagas estarão disponíveis para atender à demanda daqueles que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino de Belém. Destas, 8.482 são destinadas para a educação infantil, 3.318 para o ensino fundamental e 970 para o EJA. Os responsáveis que desejam realizar a matrícula dos novos estudantes devem dirigir-se até a unidade de ensino próximo à sua casa e apresentar a documentação necessária, que são certidão de nascimento ou documento de identidade da criança, comprovante de residência, ressalva o histórico escolar se for remanejado de outro município ou da rede estadual e a carteira de vacinação. A Organização Mundial da Saúde incluiu o vício em videogames na sua nova lista de doenças. Considerado um distúrbio mental, esta nova condição é caracterizada por padrões repetitivos de comportamento que podem causar prejuízos significativos. O distúrbio seria caracterizado por comportamento aditivo como falta de controle sobre as atividades e prioridade das atividades sobre interesses da vida ou persistência na atividade, apesar de consequências negativas visíveis. Segundo a organização, vício em jogos seria caracterizado de forma similar a outros vícios, quando jogar se torna prioridade em toda a vida pessoal e profissional, sem contar a saúde mental e física do indivíduo. De acordo com a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, o número de empresas desenvolvedoras de games no Brasil soltou 600% num período de oito anos. Em relação ao faturamento, o setor movimentou 1,6 bilhão de dólares durante o ano passado. Mundialmente, os games geraram 99,6 bilhões de dólares em 2016. A Central de Medicamentos do Amazonas encerra no dia 15 de janeiro o recadastramento dos dados de todos os usuários do Programa Estadual de Medicamento Especializado, o PROEM. A atualização dos cadastros é obrigatória para garantir que os beneficiários do programa continuem tendo acesso gratuito aos medicamentos. E para realizar o recadastramento, é necessário que o usuário ou o seu representante legal autorizado se dirija até a sede do PROEM para entregar os documentos exigidos. A sede do programa é ao lado da SEMA, na rua Duque de Caxias, bairro Praça 14, na zona Centro-Sul de Manaus. O horário de atendimento é das 7h30 às 16h, de segunda à sexta-feira. A incidência de raios deve aumentar na região metropolitana de Belém e, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, só no ano passado, mais de 5 mil raios atingiram a capital paraense. No ano de 2016, foram registradas mais de 3 mil quedas de raios. No ano passado, 5 mil atingiram a cidade e a ocorrência deles deve aumentar até o final do mês de abril deste ano. Isso porque o volume de chuva deve aumentar nesses primeiros quatro meses. Segundo o órgão, as chuvas serão acompanhadas de raios e fortes ventos. A região amazônica é conhecida por ter fortes incidências de raios no país. Há lugares em que a decidade de queda chega até 20 raios por quilômetro quadrado. No estado do Pará, há áreas habitadas nas cidades do sudoeste que também têm alto índice de raios. E ainda falando de Manaus, que a transferência de alunos da rede estadual de ensino de todos os anos e séries começa neste sábado. O atendimento será a partir da zero hora do dia 6 até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de janeiro pelo site ou pelo WhatsApp Matrículas Amazonas. O atendimento presencial será no período de 8 a 10 de janeiro em qualquer escola da rede estadual. O calendário de matrículas está disponível no site da Seduc na capital amazonense. E hoje encerra o prazo para os pais confirmarem a matrícula dos alunos que tiverem transferência por reordenamento àqueles que foram transferidos porque a escola não oferece continuidade de ensino realizada pela própria escola. Os pais desses alunos devem levar a documentação dos filhos até a escola para a qual o estudante foi remanejado. O Hospital Materno Infantil de Barca Arena abriu 322 vagas de emprego há oportunidades para diversos cargos. Mayra Leal tem mais informações. Há vagas para todos os níveis de ensino desde fundamental médio técnico até superior. Todos os cargos também possuem disponibilidades para pessoas com deficiência. As inscrições vão até a próxima quarta-feira dia 10 e podem ser feitas pelo site da ProSaúde. No site também é possível encontrar o edital com mais informações sobre os cargos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição quase toda a região norte sofrerá com os altos volumes de chuva. E no bate-papo musical um projeto que mistura a black music e o samba e a música popular brasileira e paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre clima. As chuvas típicas da região amazônica começam a ficar intensas nos próximos meses segundo o sistema de proteção da Amazônia. O CIPAM quase toda a região norte sofrerá com os altos volumes de chuvas que são ocasionados pelo fenômeno natural lanina. O inverno amazônico chegou e as pessoas devem se preparar para as chuvas nos primeiros meses de 2018. O dia a dia do paraense já sabe que quando vai chegar o mês de fevereiro de março são meses de chuvas mas isso por conta da atuação de um sistema meteorológico chamado zona de convergência intertropical. Esse sistema meteorológico atua com mais força atua mesmo realmente nos meses de fevereiro e março. E existem outros sistemas meteorológicos que são típicos desse período do ano também que acontece que já inicia sua atuação desde dezembro. Então por isso que nós temos na porção norte esse período chuvoso de dezembro a maio. O início do ano para a região amazônica é sempre chuvoso. A previsão do CIPAM para os primeiros meses de 2018 é de chuva intensa. A expectativa do sistema de proteção da Amazônia o CIPAM é de chuvas acima da média causadas por um fenômeno natural chamado laninha. O laninha é o resfriamento anômalo das águas do oceano pacífico. Esse resfriamento anômalo modifica a circulação dos ventos na atmosfera e o resultado disso é o favorecimento da formação de nuvens bem mais carregadas e a ocorrência de maiores volumes de chuvas também acompanhadas de raios e que podem vir acompanhadas de ventos mais fortes. Então, esses maiores volumes de chuvas estão previstos principalmente agora para o trimestre de janeiro, fevereiro e março volumes bem maiores para praticamente todo o estado do Pará. A previsão climática para diversas regiões da Amazônia é de altos índices de chuvas para os próximos meses. Tanto a porção norte, o Marajó, a região metropolitana, o sudoeste paraense, o sudeste, boa parte do sudeste paraense, todas essas regiões estão com previsão de chuvas acima do normal. Uma das principais preocupações da população durante as chuvas constantes são os alagamentos. A grande influência das marés nos alagamentos e das chuvas, esse conjunto de condições favoráveis para alagamento ocorre quando os maiores volumes de chuvas ocorrem próximo dos horários de maré alta. Então, principalmente nos meses de fevereiro e março, quando os volumes de chuvas são maiores e ocorrem em vários períodos do dia, é muito comum coincidir com o horário da maré alta e isso como os principais canais aqui de Belém tem essa influência da maré e aí com esse volume de chuvas é um cenário bastante favorável para ter vários pontos de alagamento principalmente aqui na região metropolitana de Belém. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, terá redução aqui no estado do Pará. Essa redução será em média de 4% neste ano. A maior redução acontecerá para os proprietários de caminhonetes e utilitários, com redução de 3,9%. Ônibus e micro-ônibus terão diminuição de 4,4% em média. Já os descontos para os demais automóveis terá uma redução média de 3,6%. Também terão direito a descontos os proprietários de veículos que anteciparem o pagamento do IPVA até a data limite da primeira parcela da antecipação do imposto. O desconto de 15% é para o contribuinte que não tiver multa de trânsito nos últimos dois anos. O desconto de 10% é para pagamento integral até a data limite para o pagamento da primeira parcela. Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado. A Universidade Federal do Amapá divulgou o edital para o vestibulínio 2018 da instituição com oferta de 1.148 vagas para 34 cursos de graduação para estudantes formados ou que queiram trocar de curso. Física, Matemática e Administração estão entre os cursos com mais vagas e essas vagas estão disponíveis no processo seletivo são de matrículas não preenchidas nos cursos. As inscrições no valor de R$ 130 serão realizadas de hoje até o dia 21 de janeiro pela internet e a seleção terá duas etapas a avaliação documental e a prova objetiva. A prova com 30 questões será aplicada somente aos cursos em que a procura supera a oferta no dia 18 de fevereiro. No edital estão descritas as vagas nos cursos as áreas afins e equivalentes para ingresso. cada candidato poderá se inscrever somente para uma vaga. Segundo o censo escolar referente ao ano passado o estado do Amapá teve aumento no número de matrículas para educação especial. Os dados foram divulgados no final do ano passado pelo INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou no final do ano passado dados do censo escolar 2017. Segundo a pesquisa o Amapá seguiu a tendência nacional que apontou queda nas matrículas no ensino fundamental que vai do primeiro ao nono ano em relação a 2016. Por outro lado o número de novos alunos para educação especial obteve crescimento com cerca de 400 novas matrículas. Segundo o Instituto foram 120.485 alunos inscritos nas séries do ensino fundamental no ano passado enquanto que no ano que antecedeu 2017 121.735 alunos estudaram em todo o estado. A capital do Amapá Macapá acompanhou os índices e apresentou uma queda de quase 2% nessa modalidade sendo 428 matrículas a menos no fundamental em relação às 23,9 mil matrículas registradas em 2016. Uma auditoria feita pelo Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União identificou indícios de inconsistência cadastral nos dados sobre mais de 2,5 milhões de famílias que recebem recursos do programa Bolsa Família. No total cerca de 470 mil famílias estavam enquadradas na faixa com renda per capita acima de meio salário mínimo. Nesse caso os recursos foram cancelados. Das 904 1.664 famílias paraenses que recebem o benefício 15.720 tiveram o Bolsa Família cancelado e outras 64.365 tiveram pagamento bloqueado. Cerca de 1,5 milhão de famílias tinham renda per capita entre 170 e meio salário mínimo. Elas tiveram o recebimento bloqueado e a liberação só será feita depois que o titular fizer o recadastramento. Somando as famílias que tiveram o Bolsa Família cancelado com os bloqueados o total chega a cerca de 1,97 milhão. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana aqui em Belém. Para quem permanece em Belém neste primeiro final de semana do ano uma ótima pedida é o Batuque na Calçada que ocorre neste sábado no Espaço Cultural Etnias na Avenida Alcindo Cacela entre Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado. A programação deve reunir vários músicos ligados ao samba e à música negra. O evento inicia a partir das 4 horas da tarde e a entrada é franca. Neste sábado e domingo estará em cartaz no Cine Olímpia o filme Fênix que aborda a história emocionante de uma sobrevivente de um campo de concentração nazista. As sessões ocorrem às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. O Cine Olímpia localiza-se na Avenida Presidente Vargas 918 em frente à Praça da República. Em alusão ao centenário do cineasta sueco Igmar Bergman, o Cine Líbero Luchard apresenta neste sábado o filme A Hora do Lobo de 1967. O filme é um clássico do cinema preto e branco. A sessão ocorre às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita. O Cine em Líbero Luchard localiza-se na Avenida Gentil Bittencourt 650 Bairro Nazaré anexo ao Centur. Interessados em aproveitar o mês de janeiro para se capacitar podem fazer os mini cursos Capacita 2018. O projeto realizado pela Universidade da Amazônia conta com 12 mil vagas. Mayra Leal tem mais informações. Olha, qualquer pessoa pode se inscrever e são mais de 200 cursos todos gratuitos e diárias de interesse diversas. Então, com certeza alguma chamará a sua atenção. As inscrições podem ser feitas pelo site ou presencialmente no dia dos cursos. A lista completa pode ser acessada no site da instituição. Haverá cursos tanto nos campos da Alcindo Cacela quanto na Senador Lemos que vão do dia 3 ao dia 30 de janeiro e também na BR no campus Ananideua começando no dia 9 e indo até o dia 25 deste mês. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O primeiro final de semana do ano será de chuvas em Belém, capital paraense. Durante todo o sábado não há possibilidade de sol, apenas sol encoberto. No domingo a previsão é de céu nublado com nevoeiro, principalmente durante a manhã. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Ananindeu, a região metropolitana, o sábado será o conselho encoberto durante a manhã e chuvas no período da tarde. No domingo a previsão não deve mudar. O sol deve aparecer no município somente na terça-feira, mas deve ser substituído por chuvas. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Já em rendenção no sudoeste paraense, a previsão para o final de semana é de sol entre nuvens. No sábado pela manhã estão previstas chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. E agora vamos exibir as últimas fotos enviadas por você diante do seu presépio. A primeira foto que você acompanha foi enviada pelo nosso telespectador Heraldo Ferreira do bairro do Marizal aqui em Belém. Na imagem é possível verificar o menino Jesus no centro da foto. Realmente um belo registro. O segundo registro que você acompanha agora foi enviado pela dona Lourdes Furtado. Ela que é uma das nossas colaboradoras da família Nazaré. O registro mostra perfeitamente a Sagrada Família. A terceira foto foi enviada pela dona Maria Helena e seu esposo Afonso Momenson. O registro foi feito ao lado da árvore de Natal. A família também está sintonizada na rede Nazaré de televisão. O nosso último registro foi enviado pela nossa telespectadora Valkyria e mostra a família em volta do presépio. E a partir de hoje você pode enviar a sua foto ou um vídeo de 30 segundos mostrando o que você faz por Belém. Envie para o nosso WhatsApp e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Mostre todo o seu carinho pela nossa cidade que completará 402 anos de histórias. E no nosso bate-papo musical de hoje um projeto que mistura a black music o samba e a música popular brasileira e paraense. É o Farofa Black que já existe há 10 anos e é comandado pelo músico Renato Rosas. O Renato é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje e ele conversou com Mayra Leal. O nosso bate-papo musical de hoje é com um cantor compositor e também instrumentista além de professor de música Renato Rosas que está aqui do meu lado mais uma vez na TV Nazaré já deu outras entrevistas para a gente e agora a gente vai começar falando de um projeto que nessa época do ano é muito importante que é a banda que o Renato Rosas tem um projeto ao lado de outros músicos daqui da região que é o Farofa Black comandada por ti né Renato? Conta um pouco para a gente o que é esse projeto e o que vocês estão preparando para esse ano? Então nós começamos esse ano de 2018 entusiasmados com o que aconteceu no final de 2017 que foi o nosso ingresso no projeto Belém Autoral somos uma banda que já estamos aí quase 10 anos né trabalhando o nosso baile é um baile super conhecido já fizemos muitos muitos eventos muitos casamentos graças a Deus e agora estamos dando essa oportunidade a todo esse público que assistiu nossas apresentações é a conhecer nossas canções autorais músicas que estão dentro do nosso do nosso ambiente né de repertório da nossa da nossa linguagem mas e dos gêneros que nós estamos acostumados a tocar que é a Black Music a mistura com a música popular brasileira o samba o samba rock o samba black e fizemos um show é dois shows na verdade que deram essa vontade de encabeçar esse novo projeto esse ano que é o samba lanço samba lanço é um nome que já já foi colocado no Brasil foi um como é que se diz um movimento né encabeçado pela Bossa Nova pelos músicos que tinham também essa mesma influência que a gente tem desse gênero universal que é a Black Music e nós vamos inaugurar esse esse novo essa nova temporada de show no dia 11 aqui no Templários agora de janeiro agora de janeiro quinta-feira dia 11 a gente convida todas as pessoas para estar com a gente então nós temos aí novidades maravilhosas dentro do show músicas nossas roupagens novas né e é isso aí vocês podem esperar aquele show com uma energia positiva gigante do Fora of a Black vai começar a nova temporada agora dia 11 de janeiro mas tem uma agenda cheia quem não puder assistir dia 11 de janeiro vai ter outras oportunidades com certeza nós temos assim feito muitos trabalhos já há muito tempo na beira do Rio nas casas de show como Solamar Goldmar Mormasso Açaí Biruta fazemos show também dentro da Universidade Federal do Pará fazemos muitos show em Salinas e principalmente na casa de muitas pessoas que a gente já se apresentou em eventos né hoje nós temos uma parceria que é maravilhosa que vai estar acontecendo lá no Rio de Janeiro no Aterro do Flamengo que é o Carim Bloco um parceiro grande meu que eu conquistei ano passado então esse ano vai acontecer de novo dia 4 domingo lá no Rio de Janeiro no Aterro do Flamengo essa nossa parceria com o Carim Bloco então quem for pro Rio no Carnaval já vai ter essa oportunidade de assistir a gente lá Renato eu queria então que tu mostrasse pra gente essa música reconhecida internacionalmente essa parceria com a Patrícia que foi indicada ao Grêmio Latino na travessa do Arrozal a candeia mais bonita vai acesa lá na proa da canoa Madalena navegando marujando na Bahia Vez eu ia pilotando essa canoa para ver a baila desse mambo marinheiro vem chegando lá de fora cabo verde para ver a baila desse mambo marinheiro vem chegando lá de fora cabo verde Renato e quem quiser conhecer mais o teu trabalho e o trabalho do Farofa Black onde que pode te encontrar? Então maravilha nós sempre divulgamos pela internet o nosso Instagram que é o Farofa Black Underline Eventos que é onde a gente posta tudo tudo que acontece a gente faz muita live de lá tá? e vamos fazer muita live também a partir do dia 11 aqui do Templários nós temos a nossa fanpage no Facebook tem tanta fanpage de Renato Rosas quanto do Farofa Black na minha já vai ter coisas bem específicas do meu trabalho com oficinas com a cultura popular na do Farofa Black vai ter a nossa agenda a agenda dos nossos eventos e você pode também ter o meu Instagram que é o Renato DS Rosas tá? você pode procurar esse ano nós vamos começar o ano já com essa temporada do Samba Lance e se Deus quiser quem sabe daqui pra setembro já tá lançando o nosso primeiro EP autoral aí pra lançar um trabalho quem sabe no Spotify no trabalho nacional muito obrigada Renato por conversar com a TV Nazaré a gente deseja muito sucesso e por favor toca mais uma pra gente pra finalizar vou tocar a música Morena onde a gente mistura o Carimbó com a Black Music tem chuva das duas tem rabo de arraia tem o banho de cheiro e esse foi mais um bate-papo musical dessa vez com o Renato Rosas o Nazaré Notícias fica por aqui até segunda-feira pra lá da praia grande lá pra onde o sol desmaia